O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estúdio do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitar o vírus, tá um bosta do prefeito lá de Manaus agora, abrindo copas coletivas, um bosta que quem não conhece a história dele, procure conhecer, que eu conheci dentro da câmara, que é do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega, e quem ele sempre foi.